Boa tarde. Senhora Presidente do Instituto Politécnico de Beja, professora Maria de Fátima Carvalho, senhor Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, caras oradoras convidadas, caros colegas, caros estudantes, em nome da Comissão Organizadora dou-vos as boas-vindas, agradecendo-vos a vossa presença neste evento que pretende, mais do que comemorar o Dia Internacional da Mulher, enquanto símbolo da luta pela igualdade de direitos e oportunidades, destacar o papel preponderante das mulheres em todas as vertentes e áreas da sociedade. A iniciativa Março com M de Mulher, que pretende assinalar o Dia Internacional da Mulher, decorre desde 2019 no Instituto Politécnico de Beja, mais precisamente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Na sua primeira edição, realizaram-se dois seminários, o primeiro sobre mulheres que se destacaram na História da Matemática, com comunicações a cargo de docentes do Politécnico de Beja e do Politécnico de Porto Alegre e de alunos da Licenciatura em Educação Básica do IPB. O segundo seminário sobre o papel das mulheres na gestão envolveu três mulheres que em diferentes áreas desempenhavam funções de gestão. Em 2020, ano em que o Instituto Politécnico de Porto Alegre se juntou a nós nesta iniciativa, lançámos o desafio a todos os docentes dos dois institutos politécnicos para se envolverem com a elaboração de pósters abordando o contributo relevante de mulheres para o desenvolvimento da sociedade. Hoje, aqui no IPBJA, março com M Mulher, será assinalado com uma mesa redonda debate subordinada ao tema O Papel da Mulher na Sociedade do Século XXI? Bom, então, em primeiro lugar, agradecer também à Senhora Presidente todas as facilidades que nos proporcionou para organizar este seminário e, de facto, ainda bem que sim, porque mesmo com todas as facilidades, isto tem sido uma odisseia, mas pronto, há que correr tudo bem. Nós hoje estamos aqui reunidas, então, para falar reunidas e reunidos, para falar do papel da mulher no século XXI. Eu passava desde já a palavra à professora Graça Carvalho, já que também terá de se ausentar mais cedo do que nós. Então, agradecendo-os, passava-lhe desde já a palavra. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, professora Fernanda Pereira. Muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto de ir a Beja, que é a minha terra, como já vos irei explicar. Queria também cumprimentar os dirigentes do Instituto Fio Técnico, o Sr. Presidente do IP de Beja, o Sr. Presidente desta escola, da STIG, e a Dra. Robela Barão da Silva, com a autora do livro, que eu não tinha o prazer ainda de ter falado, mas que o custou no livro. Muito obrigada, e lhe agradecer pessoalmente. Obrigada. De me ter o texto selecionado para uma das mulheres que consta no livro que está ali presente, e que é muito interessante. É sempre um gosto vir a esta casa, e a Fernanda já mencionou, eu autorizei, negociar o financiamento desta escola. Ainda me lembrava do valor, 10 milhões, com a Comissão Europeia, porque foi essencialmente financiado pelos fundos do FEDER. E, portanto, quando eu saí, eu estive no governo de 2005, o financiamento estava inteiramente lá, e depois demorou algum tempo, porque, segundo me parece, foi também necessário usar parte do financiamento para outras coisas, mas, finalmente, conseguiram construir a escola. E fico muito contente, também, por ter sido o nosso conselho, as Maricais Moedas, que depois inaugurou, e, portanto, começou e acabou com pessoas de Beja. Também estive associada à criação da escola, associada, autorizei a escola, a criação da Escola de Sul. Ali não foi difícil, foi exatamente a transformação da Escola de Imagem da Escola de Sul. E, no ponto de vista das infraestruturas, foi, penso, que a segunda fase da parte da escola agrária e os arranjos historiadores. Foi do que me lembro, portanto, durante o 15º e o 16º governo, já lá vão, quando comecei, faz agora 20 anos, portanto, o tempo passa. Eu sou de Beja, estudei na escola, que neste momento fisicamente não existe, foi integrada noutra, na Escola de Salvador, mas, se se lembra, podem alguns, não os mais novos, mas outros se lembrais. Esta era uma escola que existia ao lado da GNR, um hipercurso de público, e, depois, estudei os 7 anos no liceu nacional, no liceu de Beja. Sou engenheira mecânica, professora do Instituto Superior Técnico e, depois, a partir de uma certa altura, fiz carreira por política, diretamente no governo, como ministra da Ciência, Ensino Superior, numa das vezes, e, outra vez, Ciência, Ensino Superior e Inovação. Estou no segundo mandato do Parlamento Europeu e, também, estive na Comissão Europeia com o Dr. Durão Barroso do Instituto Superior e Inovação Europeia com os Mercados Humanos, sempre nas áreas da Ciência, Ensino, Inovação e, também, Energia e alterações climáticas, têm sido, essencialmente, as minhas áreas. No Parlamento Europeu, eu estou em várias comissões, mas, a maior parte do trabalho, também, que faço, é, essencialmente, Ciência e Inovação, Tecnologia. Faço muito digital, não é? Porque, agora, há imensos regulamentos de digital. Esta quarta-feira foi aprovado um relatório meu, que é o Acógnito de Dados, portanto, vou dar a base para a Economia dos Dados. Fui relatora do Programa de Ciência e Inovação, que, penso, é um Instituto Politécnico, que, também, concorre, e espero que seja bem-sucedido e, cada vez, já deve concorrer mais, que se chamou, chamou-se Horizonte 2020, agora, chama-se Horizonte Europa, que é um programa fantástico, tem o Maricuri, tem as parcerias, tem imensos projetos, muito interessantes, em consórcio, com os vários países europeus. Portanto, faço Ciência e Inovação, Digital, Mercado Interno, essencialmente, Mercado Interno e Digital, e uma das novidades que me pediram na nossa delegação foi-se para estar, também, na Comissão dos Direitos das Mulheres. E tenho estado com muito gosto, mas tenho indicado, essencialmente, ao papel da mulher nestas áreas, nas áreas que eu trabalho, nas ciências, e também na economia, no empreendedorismo, e tenho feito vários relatórios, sobre estes assuntos, e, portanto, é um pouco sobre as mulheres no século XXI, e como é que elas posicionam, do ponto de vista científico, académico, e na economia, que vos queria falar hoje. Eu apresentava, aliás, já apresentei a Dra. Florbella, que, antes de mais, agradeço muito a sua presença aqui. É mais uma, nascido em Berja, ah, desculpe, nasceu a Almada, os seus pais é que são de Berja, pelo menos o pai daquilo que... A pai e a mãe, a pai e a mãe. Falámos há bocadinho. Estudou em Berja, pelo menos em parte, numa escola primária do bairro de Nossa Senhora da Conceição, e depois, como tantos outros, rumou à Almada. Depois temos o contrário, que é a nossa colega Maria João, que veio dar uma enfermeja. Já tinha ouvido falar. Mais casos. Mais casos. E, então, agora passava-lhe a palavra para nos falar, quer da sua perspectiva como mulher neste mundo da escrita, que também é um mundo, às vezes, um mundo um bocadinho difícil para as mulheres. E que nos falasse também um pouco deste livro e o que é que ele nos aporta para já. Traz-nos coisas novas e gente nova, que algumas que eu não fazia ideia em nenhuma. Por exemplo, não fazia ideia que a custódia galego fosse de Berja, mas é. Muito obrigada pelo convite, professora Fernanda, ao Instituto Politécnico de Berja. Honra-me muito a poder estar aqui. Muito obrigada. Estive esta semana numa escola básica de Corroios, a falar para alunos do oitavo e nono ano. Também fiquei muito contente. Por acaso, também escrevi um livro antes de... Eu tenho que falar neste livro, só represento metade do livro, porque é escrito por duas autoras. A Margarida Moua não está em Portugal nesta altura. Não sei se ela estará a assistir online, que ela pediu para acompanhar. Não, mas... Mas ela está nos Estados Unidos, há uma diferença também horária. Mas pronto, não podia deixar daqui referir. Tal como as mulheres representam metade da população mundial, eu também estou aqui a representar metade do livro. Estava eu a dizer que estive na escola a falar com alunos e foi muito gratificante que o Corroios faz parte do Conselho de Seixal. Portanto, quando fizemos este projeto do livro, começou com o livro de Mulheres da Almada, pronto, é um bocadinho o meu percurso, fazendo ao contrário. Primeiro, onde eu nasci e agora um pouco também para trás, o livro tem duas componentes. uma parte pessoal, porque acaba por ser falado de pessoas, de mulheres ligadas a mim, é um pouco egoísta, mas depois é um livro em homenagem às mulheres. Mas estava eu a dizer, portanto, estive naquela escola, foi muito engraçado, havia uns alunos, agora aqui o debate estava muito interessante, que me perguntavam porquê que as mulheres, só há professoras mulheres? A ideia que tinham. E eu dizia, não, porque está aqui o professor de música, vocês têm um professor? Sim, mas há sempre mulheres. E eu tentava explicar, não tenho nenhuma base científica, mas dizia-lhe, as mulheres estiveram sempre ligadas à área do cuidar, da educação, portanto, já nessa parte, na questão de como professoras, no ensino, sempre houve mais mulheres, mas aí já vem da história. E em Beja não é diferente. Este livro não é representativo, no sentido de dizer, representa todas as mulheres de forma alguma, não poderia ser representativo, mas pretende ser aquilo que se falou aqui, e o objetivo deste livro foi trazer referências de mulheres de Beja para a nova geração. Então, aqui a pergunta, eu acho muito interessante, o tema das M-Talks, o papel da mulher na sociedade do século XXI, eu acho, para mim, o papel enquanto mulher é poder nos dar referências à nova geração de mulheres. com o papel da mulher na mulher